Pastor Adriano e Adriana, realizando o culto doméstico, dia 5 de fevereiro de 2021, às oito horas e vinte minutos da manhã, de 95, do cantor cristão, Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer. Por quanto crente tem, é ter o gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim, perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal, ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Agora estou contente, até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou. E vejo a face, já sem dar, de quem me resgatou. Desejo só aqui viver, de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Agora estou contente. Glória a Deus, aleluia, Cristo satisfaz. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.